Drogas que foram encontradas dentro de um carro, do porta-malas de um carro, ali toda camuflada, né? A pessoa estava realmente tentando, mais uma vez, seguir com o tráfico de drogas aqui no Estado. Então, conta pra gente, Capitão Martins, aonde que foi essa apreensão? Como é que vocês abordaram essa pessoa? Foi denúncia? Durante outra operação deflagrada na noite de ontem, o CODE conseguiu apreender um veículo HB20 e um indivíduo que estava transportando aproximadamente 25 quilos de maconha e aproximadamente 5 quilos de cocaína em um fundo falso escondido no porta-malas de um veículo HB20. Essa droga foi apreendida em uma rodovia estadual, próximo à cidade de Porangatu, Goiás, e o indivíduo foi autuado em flagrante pelo crime interestadual de tráfico de drogas. Droga essa que provavelmente, quase que certo, deve ter vindo do Paraguai. Ele chegou a contar qual seria o destino, se tinha recebido para fazer o transporte ou algo nesse sentido? Sim, a origem da droga veio do Paraguai e o indivíduo que foi preso resolveu não revelar se ele era o dono dessa droga ou se ele estava recebendo para fazer o transporte. Doravante será apurado pela polícia civil e certamente ele será responsabilizado pelo crime. Já tinha passagens pela polícia? Sim, ele já tinha passagens pelo crime de tráfico de drogas e novamente voltou a incidir no crime e acabou sendo preso pelo comando de operações de divisas. Muito obrigada, capitão, pela entrevista. Obrigada também à equipe, Oloares. Obrigado, boa tarde.